Começo refletindo com os senhores e senhoras sobre o desejo de Deus, o desejo dEle é ser Ele o nosso Deus e nós sermos o Seu povo. E começo também questionando quem tem sido o Senhor da tua vida, quem tem ditado regra para tua vida, quais são os deuses que você declarou na tua vida? Agora, terceiro ponto, quais são as pessoas, objetos e divindades que você cultiva a paixão? E agora vocês entendem as leituras que foram propostas para nós hoje. Deus através de Ezequiel, mostra-nos a quebra do apaixonar-se, porque até o diabo se apaixona. E Deus vai limpando pedagogicamente, porque Ele nos ama e nos quer perto dEle. Então Ele vai limpando a eira, vai limpando o caminho, vai limpando os nossos olhos de escamas e divisões, miúpes. E diz, para que permaneçamos unicamente diante dEle, em sua presença. Sabereis então, que eu sou o Senhor Deus. Então, olhando em perspectiva deste Evangelho de hoje, Mateus capítulo 19, um diálogo profundo e interessante. Este jovem, conforme pudemos ver, era um jovem rico, conforme pudemos perceber, ele observava os mandamentos. E ele queria então, saber de Jesus, que ele o chamou de um bom mestre, como faria para possuir a vida eterna. Um sujeito apaixonado, ele tinha paixão, ele tinha paixão, nas coisas que fazia. Era um grande conquistador, era um jovem empenhado. Então, Jesus pergunta, se você realmente quer entrar na vida eterna, ele diz, não pergunta, ele afirma. Então, observa os mandamentos. Muito bem, alguém poderia dizer também aqui, mas a gente tem observado os mandamentos, a gente até lê a Bíblia, a gente vai à missa, a gente recita o Santo Rosário. A gente não mata, não comete adultério, não rouba, não levanta falso testemunho, honra pai e mãe e ama o próximo como a si mesmo. Perfeito, é mandamento de Deus, sim. Então, o jovem responde, mas eu tenho observado todas essas coisas, está tudo perfeito, tenho observado tudo. Sou rico e ainda observo os mandamentos de Deus, só falta mais uma coisa. Eu gostaria de possuir a vida eterna, daí completa o pacote. Jesus, então, lhe lança num desafio. Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está uma paixão delegada, uma paixão dedicada ao possuir. O amor deste jovem não existe, ele não ama, é um ser apaixonado. E aqui, quando Jesus lhe fala para fazer tudo isto, Jesus toca-lhe um ponto sobre a questão do amor. Ele não ama, ele não sabe amar, este jovem não sabe amar. E me parece que também não quis aprender a amar. Só Deus ama. O diabo não ama. O diabo é soberbo, o diabo é rico. Todo aquele que quer aprender a amar, precisa ser manso e humilde de coração, como o Cristo é. Para aprender a amar, precisa da humildade, a virtude da humildade. Precisa se quebrar, precisa aceitar que Cristo lhe quebre a perna. Este jovem achava que ele era rico, mas na verdade é um miserável, porque não conhece o amor. E quem não conhece o amor, por mais rico que seja nesta vida e nesta terra, não passa de um miserável. Ele estava diante do Cristo, ele teve a oportunidade de conhecer como é que se faz o caminho para a perfeição. Ser de perfeitos como o vosso Pai do Céu é perfeito. Esta é uma mensagem de Mateus, que Lucas vai transliterar para ser de misericordiosos, como o vosso Pai do Céu é misericordioso. Ser de santos, como o vosso Deus é santo. Este jovem teve a oportunidade de aprender, e hoje temos a oportunidade aqui e agora, de aceitar a provocação de Jesus. de abrir mão de tudo aquilo que a gente acha ser o porto seguro. De tudo aquilo que a gente acha ser riqueza, tesouros. Abrir mão de certas divindades que a gente deposita confiança, para que haja uma abertura, diante do mistério do amor de Deus, que se revela na Eucaristia. Quando a gente está apaixonado, a gente fica cego. Muita gente fala, nossa ele está cego de amor, o amor não cega. O amor vislumbra a luz, só quem está apaixonado que fica cego. O amor não cega, a paixão cega. O amor é de Deus, a paixão é de qualquer um. E vocês? Estão mais tendenciosos a viver na paixão? Ou querem aprender a viver no amor, para que toda a vida de vocês se revista da plenitude da graça de Deus? Qual é o caminho que vocês querem seguir daqui para frente? A da paixão ou do amor? Dedicar paixões para as coisas, pessoas e fatos? Ou pedir, Senhor, ajuda-me a abrir mão de tudo? Quebrar tudo que não está previsto para que eu obtenha a visão beatífica do tesouro que o Senhor já me deu e que está lá no céu. Pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E muitas vezes o nosso tesouro que nós reconhecemos, ainda não está no céu, porque nós não reconhecemos. O nosso tesouro está muitas vezes aqui na terra. E por isso muitas vezes nós não temos percebido o quanto Deus nos ama. Por isso mesmo não temos percebido o quanto Deus tem nos tocado. Porque o nosso tesouro nós declaramos aqui na terra. Abramos mão. Renunciemos a todas estas coisas para viver exclusivamente o amor de Deus que é copiosamente derramado em nossos corações. Está entendido? Escolha é tua. Você é livre para fazer bom uso da tua liberdade. Ou viver de paixões, ou viver no amor de Deus, para que você perceba que o Senhor e nosso Deus já está presente em tua vida, na vida da tua família e nas circunstâncias que lhe rouba paciência, que te traz tribulação. O Senhor está lá. Só você que não percebeu. Que Deus os abençoe e a Virgem Maria Santíssima continue a interceder por todos e cada um de nós para podermos perseguir fielmente os caminhos do Senhor, vivendo no amor.